O excelente jogo, obviamente, vencendo em tempo normal, é 5x4, né? E a polgação 1x0 classificada para a grande final, agora esperar aí mais um adversário para essa grande final que acontece no ano que vem aqui no meio. É, agora a gente vai esperar o adversário do próximo jogo e esperamos ser campeão aí, ganhar, ter uma vitória e ser campeão no campeonato aí. E agora, com certeza, essa semana a reunião é a rapaziada, porque agora é foco total, né? É, pensar aí com essa grande decisão e dar taxa de amizade. É, vamos reunir ali a galera para tentar levar o título aí. O excelente jogo, 10x4, vencendo a equipe do pessoal e agora a reunião com a rapaziada e até a grande final que é da taxa de amizade aqui no milho. Agora vamos focar na final, porque o nosso time tem chance de ganhar, o time deles não é muito forte, nós também não, mas vamos para a final com vontade para nós ganhar. E essa taxa amizade, e a gente reuniu em 30 equipes, desde o começo do campeonato foi jogo pegado, e agora essas duas aí que chegaram e com certeza a equipe aí merecedora para uma grande final que vai acontecer aqui do milho. É, nós comecemos, nós nem estávamos no campeonato, não sei se todo mundo sabe, nós entramos na última, porque um time desistiu, mas conseguimos chegar na final. Beleza.